Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Peguei na mão desta menina E levei ela pro salão Ela me disse, o que? Só danço se for um lambadão Peguei na mão desta menina E levei ela pro salão Ela me disse, o que? Só danço se for um lambadão Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Dancei demais e acabei Deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Dancei demais e acabei Deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Dancei demais e acabei Deixando ela suada Ela falou Só danço se for um lambadão Dancei demais e acabei Deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Vamos dançar outra lambada Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Toque, toque pra nós, toque pra mim uma lambada Vamos dançar outra lambada Vamos dançar outra lambada Segura a moçada O Lelê, o Lá 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 A galera está gostando de dançar O Lelê, o Lá 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 O lambadão já chegou para balar Bailão gostoso Você dança pra valer Bailão gostoso Vai até o amanhã Vai até o amanhecer Dança, menina Seu corpo de violão Dança, menina Mexe com meu coração O Lelê, o Lá 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 A galera está gostando de dançar O Lelê, o Lá 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 O lambadão já chegou para balar Segura! O Lelê, o Lá 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 O Lelê, o Lá 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 A galera está gostando de dançar O Lelê, o Lá 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 O lambadão já chegou para balar O Lelê, o Lá 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 A galera está gostando de dançar O Lelê, o Lá 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 O lambadão já chegou para balar Bailão gostoso, você dança pra valer Bailão gostoso, vai até o amanhecer Dança menina, seu corpo de violão Dança menina, mexe com meu coração Olê lê, olá lá lá, a galera está gostando de dançar Olê lê, olá lá lá, o lambadão já chegou para balar Olê lê, olá lá lá, a galera está gostando de dançar Olê lê, olá lá lá, o lambadão já chegou para balar Segura a porta! Este ritmo gostoso, você vai dançar Vem mexendo a cintura, ao teu dia clarear Este ritmo gostoso, você vai dançar Vem mexendo a cintura, ao teu dia clarear E com você menina, também vou farrear Dançando de ladinho, com o corpo agarradinho, rebolando sem parar Dançando de ladinho, com o corpo agarradinho, rebolando sem parar Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Tem a dança da galinha E também no cachorrinho Tem o tal de coxa ela Faz comer gostosinho Tem a dança da galinha E também no cachorrinho Tem o tal de coxa ela Faz comer gostosinho E com você menina, também vou farrear Dançando de ladinho, com o corpo agarradinho, rebolando sem parar Dançando de ladinho, com o corpo agarradinho, rebolando sem parar Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Segura Roberto Latiãozinho Manda Estilos Salada de Tio Marcinho Segura Lárcio Tem a dança da galinha E também no cachorrinho Tem o tal de coxa ela Faz comer gostosinho Tem a dança da galinha E também no cachorrinho Tem o tal de coxa ela Faz comer gostosinho E com você menina Também vou farrear Dançando de ladinho, com o corpo agarradinho, rebolando sem parar Dançando de ladinho, com o corpo agarradinho, rebolando sem parar Lambada Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Lambadão, essa dança é um tesão E vai descendo até no chão Fazendo um nheco 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 no salão E vai descendo até no chão Fazendo um nheco 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 no salão Balança morena Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a tacinha da vassoura Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a tacinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porreta E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porreta E vai descendo até no chão Fazendo um nheco 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 no salão E vai descendo até no chão Fazendo um nheco 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 no salão Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a tacinha da vassoura Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a tacinha da vassoura E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porreta E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porreta E vai descendo até no chão Vai descendo até no chão Fazendo um nheco 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 no salão E vai descendo até no chão Fazendo um nheco 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 no salão Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a tacinha da vassoura Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a tacinha da vassoura E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porreta E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porreta E vai descendo até no chão Vai descendo até no chão Fazendo um nheco 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 no salão E vai descendo até no chão Fazendo um nheco 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 no salão Essa é a DJ Vox Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa norma, que bobeira Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa norma, que bobeira O caminhão só pensa em é conheco Depois que faz o boneco, daí não quer mais saber Qual é garota? Sai dessa e eu tô fora Eu estou te vendo agora e eu não conheço você Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa norma, que bobeira Menina namoradeira, namoradeira Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa norma, que bobeira Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa norma, que bobeira O caminhão só pensa em é conheco Depois que faz o boneco, daí não quer mais saber Qual é garota? Sai dessa e eu tô fora Eu estou te vendo agora e eu não conheço você Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa norma, que bobeira Menina namoradeira, namoradeira Só pensa em é conheco Depois que faz o boneco, daí não quer mais saber Qual é garota? Sai dessa e eu tô fora Eu estou te vendo agora e eu não conheço você Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa norma, que bobeira Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa norma, que bobeira Sucesso pra vocês! Tchiriri, 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 tchiriri Mube passageira, não quero que seja Esse nosso amor, desta laideira Fica alucinado, quando eu te vejo Dançar com você, é o meu desejo Lá no fundo do quintal encontrei um girassol Lembro de você quando tiver sol Mas só eu não fico, se tenho você Eu não posso te perder, adoro é viver Seu negócio provolou-se no espaço Bateu asas e voou Quando eu lembro de você Eu lembro o nosso amor Joga, joga, joga A mão pra cima chega, nós vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega, nós vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega, nós vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega, nós vamos embora Vou me passar, gira Não quero que seja Esse nosso amor Desta laideira Fica alucinando Quando eu te vejo dançar com você É o meu desejo Lá no fundo do quintal encontrei um girassol Lembro de você quando tiver sol Mas só eu não fico, se tenho você Eu não posso te perder, adoro é viver Seu negócio provolou-se no espaço Bateu asas e voou Quando eu lembro de você Eu lembro o nosso amor Joga, joga, joga A mão pra cima chega, nós vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega mais Joga, 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 a mão pra cima chega mais, vamos embora Joga, 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 a mão pra cima chega mais Joga, 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 jog Quando eu lembro de você, eu lembro o nosso amor Joga, 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 a mão pra cima chega, nós vamos embora Joga, 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 a mão pra cima chega mais Joga, 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 a mão pra cima chega, nós vamos embora Joga, 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 a mão pra cima chega mais Quer viajar comigo, meu bem, eu já vou Quer viajar comigo, venha logo, meu amor Quer viajar comigo, meu bem, eu já vou Quer viajar comigo, venha logo, meu amor Já fiz a despedida, tudo em malas monta Até minha passagem também já comprei Se você quiser ir, eu vou se apressar Vou contar sua passagem, te espero lá Te espero lá, te espero lá Te espero lá, vê se não demora É naquele avião que a gente vai embora Te espero lá, te espero lá Te espero lá, vê se não demora É naquele avião que a gente vai embora Quer viajar comigo, meu bem, eu já vou Quer viajar comigo, venha logo, meu amor Quer viajar comigo, meu bem, eu já vou Quer viajar comigo, venha logo, meu amor Já fiz a despedida, tudo em malas monta Até minha passagem também já comprei Se você quiser ir, eu vou se apressar Vou contar sua passagem, te espero lá Te espero lá, te espero lá Te espero lá, vê se não demora É naquele avião que a gente vai embora Te espero lá, te espero lá É naquele avião que a gente vai embora Já fiz a despedida, tudo em malas monta Até minha passagem também já comprei Se você quiser ir, eu vou se apressar Vou contar sua passagem, te espero lá Te espero lá, te espero lá Te espero lá, vê se não demora É naquele avião que a gente vai embora Te espero lá, te espero lá Te espero lá, vê se não demora É naquele avião que a gente vai embora É naquele avião que a gente vai embora Não, 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 não tem hora pra acabar Não, 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 não tem hora pra acabar Passando no postilo esta noite eu vou dançar Chego no baile, tomo um ar pra esquentar Chamo a minha menina que me disse eu vou já Tô aquecido, não posso esperar Chamo a amiga dela Não, 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 não tem hora pra acabar Não, 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 não tem hora pra acabar Ao som do grupo estilo esta noite eu vou dançar Não, 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 não tem hora pra acabar Não, 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 não tem hora pra acabar Ao som do grupo estilo esta noite eu vou dançar Chego no baile, tomo um ar pra esquentar Chamo a minha menina que me disse eu vou já Tô aquecido, não posso esperar Chamo uma amiga dela Vejo o ciúme despertar Menina, não te te ame o cabelo Chego no baile, tomo uma pra esquentar Chamo a minha menina, quem me disse eu vou já Tô aquecido, não posso esperar Chamo a amiga dela, ouvejo se eu me despertar Menino, onde tinha meu cabelo? 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 Dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo Dança para frente, dança para trás Sacode o cabelo, que essa dança é demais Dança para frente, dança para trás Sacode o cabelo, que essa dança é demais Dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo 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 Dança, dança, sacode o cabelo Dança para frente, dança, sacode o cabelo Agora tenho que usar tudo mais chorar Porque não vai me deixar, mas tudo isso eu sei Vai indo embora, me trocaram por outro Vou ficar no sufoco, isso eu já pensei A minha vida é muito complicada Hoje eu não sou nada, você pode ver Agora vou seguir o meu caminho Vou ficar sozinho, tô carente, eu sei Mas se um dia você se arrepender Digo que não vou querer, não, mas te dou meu perdão Seu amor foi desclassificado Já troquei por outro, não quero mais não Seu amor foi desclassificado Já troquei por outro, não quero mais não Agora tenho que usar tudo mais chorar Porque não vai me deixar, mas tudo isso eu sei Vai indo embora, me trocaram por outro Vou ficar no sufoco, isso eu já pensei A minha vida é muito complicada Hoje eu não sou nada, você pode ver Agora vou seguir o meu caminho Vou ficar sozinho, tô carente, eu sei Mas se um dia você se arrepender Digo que não vou querer, não, mas te dou meu perdão Seu amor foi desclassificado Já troquei por outro, não quero mais não Seu amor foi desclassificado Já troquei por outro, não quero mais não Agora tenho que usar tudo mais não Agora tenho que usar só pra chorar Porque não vai me deixar, mas tudo isso eu sei Vai indo embora, me trocando por outro Vou ficar no sufoco, isso eu já pensei A minha vida é muito complicada Hoje eu não sou nada, você pode ver Agora vou seguir o meu caminho Vou ficar sozinho, tô carente, eu sei Mas se um dia você se arrepender Digo que não vou querer, não, mas te dou meu perdão Seu amor foi desclassificado Já troquei por outro, não quero mais não Seu amor foi desclassificado Já troquei por outro, não quero mais não Segura a moçada É a DJ Box Eu vim pra te buscar, vou te levar comigo Te levar comigo, dá pro meu paraíso Não importa o que vai acontecer comigo Você é de menor, mas já tem juízo Eu pensei que em meio distante eu vou sem te esquecer Pelo que eu estou sentindo vou enlouquecer Encontrei outra garota, mas não faz como você Eu te vendo aqui distante, nesta solidão Cada dia aumenta mais essa louca paixão Pelo mil pressentimento vai para o meu coração Meu coração Ei, 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 menina Bem que eu tentei te esquecer Ei, 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 menina A outra não faz como você Ei, 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 menina Bem que eu tentei te esquecer Ei, 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 menina A outra não faz como você Não faz, não faz Eu vim pra te buscar, vou te levar comigo Te levar comigo, dá pro meu paraíso Não importa o que vai acontecer comigo Você é de menor, mas já tem juízo Eu pensei que em meio distante eu vou sem te esquecer Pelo que eu estou sentindo vou enlouquecer Encontrei outra garota, mas não faz como você Eu te vendo aqui distante, nesta solidão Cada dia aumenta mais essa louca paixão Pelo mil pressentimento vai para o meu coração Meu coração Ei, 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 menina Bem que eu tentei te esquecer Ei, 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 menina A outra não faz como você Ei, 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 menina Bem que eu tentei te esquecer Ei, 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 menina A outra não faz como você Não faz, não faz Banda Estilos Bom fim de semana, vira noite no bailão Não tem comparado, hoje eu quero animação Neste remelejo chamou ela no salão No baile animado, nesse toque acelerado Rebolar é muito bom Venha rebolar, venha, venha rebolar Deu uma paradinha no meio do salão Desce até embaixo, sobe até em cima Eu hoje to que to e vou dançar com esta menina Venha rebolar, venha, venha, venha rebolar Venha rebolar, venha, 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 rebolar No fim de semana, vira noite no bailão Não tem comparado, hoje eu quero animação Neste remelejo chamou ela no salão No baile animado, nesse toque acelerado Venha rebolar é muito bom Venha rebolar, venha, 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 rebolar 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 Deu uma paradinha no meio do salão Desce até embaixo, sobe até em cima Eu hoje to que to e vou dançar com esta menina Venha rebolar, venha, 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 rebolar Tino, tino, lê, lê, tino, tino, lalá Tino Tino Lelê, Tino Tino Lala, esta lavada é boa, é boa pra dançar Todo mundo assim dançando no meio do salão, vai mexendo o amundim, vai descendo até no chão Põe a mão na cintura, remexe um pouco mais, dançando Tino Lelê, vou mostrar como é que faz Tino Tino Lelê, Tino Tino Lala, Tino Tino Lelê, Tino Tino Lala, esta lavada é boa, é boa pra dançar Esta lavada é boa, é boa pra dançar Tino Tino Lelê, Tino Tino Lala, Tino Tino Lelê, Tino Tino Lala, esta lavada é boa, é boa pra dançar Tino Tino Lelê, Tino Tino Lala, Tino Tino Lelê, Tino Tino Lala, esta lavada é boa, é boa pra dançar Tino Tino Lelê, Tino Tino Lala, esta lavada é boa, é boa pra dançar Todo mundo assim dançando no meio do salão, vai mexendo o amundim, vai descendo até no chão Mexe um pouco mais, 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 mexe um pouco mais Esta lavada é boa, é boa pra dançar Nesta lavada não quero ninguém parar Quero ver essa galera mostrando seu requebrado Nesta lavada não quero ninguém parar Quero ver essa galera mostrando seu requebrado Não pode dançar de frente e nem de rosto colado Segura a mão da menina e sai dançando de lado Não pode dançar de frente e nem de rosto colado Segura a mão da menina e sai dançando de lado Você dança de lado, é de ladinho Você dança de lado, é de ladinho Dão a volta no salão, para empine um bumbuzinho Você dança de lado, é de ladinho Você dança de lado, é de ladinho Dão a volta no salão, para empine um bumbuzinho Nesta lavada não quero ninguém parar Quero ver essa galera mostrando seu requebrado Não pode dançar de frente e nem de rosto colado Segura a mão da menina e sai dançando de lado Não pode dançar de frente e nem de rosto colado Segura a mão da menina e sai dançando de lado Você dança de lado, é de ladinho Você dança de lado, é de ladinho Dão a volta no salão, para empine um bumbuzinho Você dança de lado, é de ladinho Você dança de lado, é de ladinho Dá uma volta no salão, para empine um bumbuzinho Arrumei uma mulher e estou gamado Olhos castanhos e cabelos cacheados Pele morena, cintura de violão Fez minha cabeça e conquistou meu coração Os meus colegas já estão de bonela Estão dizendo que ela é velha pra mim Esta gente que vive falando à toa E quem critica certamente tá afim Ela é coroa, diz que ela é coroa Tô com inveja porque ela é muito boa Ela é coroa, diz que ela é coroa Tô com inveja porque ela é muito boa Ela é coroa, diz que ela é coroa Tô com inveja porque ela é muito boa Arrumei uma mulher e estou gamado Olhos castanhos e cabelos cacheados Pele morena, cintura de violão Fez minha cabeça e conquistou meu coração Os meus colegas já estão de bonela Estão dizendo que ela é velha pra mim Esta gente que vive falando à toa E quem critica certamente tá afim Ela é coroa, diz que ela é coroa Tô com inveja porque ela é muito boa Ela é coroa, diz que ela é coroa Tô com inveja porque ela é muito boa Ela é coroa, diz que ela é coroa Tô com inveja porque ela é muito boa Vou pegar essa menina, vou fazer ela quebrar Quero ver se ela dança no abadão de Cuiabá Vou pegar essa menina, vou fazer ela quebrar Quero ver se ela dança no abadão de Cuiabá Você que nunca dançou, venha comigo aprender É fácil a nova dança que eu vou mostrar pra você Você que nunca dançou, venha comigo aprender É fácil a nova dança que eu vou mostrar pra você Gira pra lá, gira pra cá Dá um passo pra frente, outro pra trás Dá uma rodadinha, é assim que se faz Gira pra lá, gira pra cá Dá um passo pra frente, outro pra trás Dá uma rodadinha, é assim que se faz Vou pegar essa menina, vou fazer ela quebrar Quero ver se ela dança no abadão de Cuiabá Vou pegar essa menina, vou fazer ela quebrar Quero ver se ela dança no abadão de Cuiabá Você que nunca dançou, venha comigo aprender É fácil a nova dança que eu vou mostrar pra você Você que nunca dançou, venha comigo aprender É fácil a nova dança que eu vou mostrar pra você Gira pra lá, gira pra cá Dá um passo pra frente, outro pra trás Dá uma rodadinha, é assim que se faz Gira pra lá, gira pra cá Dá um passo pra frente, outro pra trás Dá uma rodadinha, é assim que se faz Já dancei com essa morena, já fiz ela remexer Quero dançar novamente, coladinha com você Vai descendo, vai descendo, rebolando até o chão Eu quero ver você se requebrar no abadão Se requebrar no abadão Se requebrar no abadão Oh, tem a cacentura fina Quero ver você menina requebrar no abadão Se requebrar no abadão Se requebrar no abadão Oh, tem a cacentura fina Quero ver você menina requebrar no abadão Já dancei com essa morena, já quis ela remexer Quero dançar novamente, coladinha com você Vai descendo, vai descendo, rebolando até o chão Eu quero ver você se requebrar no abadão Se requebrar no abadão Se requebrar no abadão Oh, tem a cacentura fina Quero ver você menina requebrar no abadão Se requebrar no abadão Se requebrar no abadão Oh, tem a cacentura fina Quero ver você menina requebrar no abadão Não, não e não Por favor não diga que não gosta mais de mim Não, não e não O nosso amor é lindo, não pode acabar assim Não, não e não Por favor não diga que não gosta mais de mim Não, não e não O nosso amor ele não pode acabar assim Era uma noite feliz Quando a gente se conheceu Tão inocente eu fiquei no meio E foi assim você me convenceu E mergulhamos nesse amor profundo E rolou tudo entre você e eu Fiquei contigo esquecido o mundo E em segundo o nosso amor cresceu Estou apaixonado, estou apaixonado Preciso de ti, vem te prestar pra mim Vem me dar carinho Estou apaixonado, estou apaixonado Todo mundo vê que eu morro por você Vem ficar comigo Não, não e não Por favor não diga que não gosta mais de mim Não, não e não O nosso amor ele não pode acabar assim Não, não e não Por favor não diga que não gosta mais de mim Não, não e não O nosso amor é lindo, não pode acabar assim Era uma noite infeliz, quando a gente se conheceu Tão inocente eu fiquei no fim, e foi assim você me convenceu E mergulhamos nesse amor profundo, e rolou tudo entre você e eu Fiquei contigo esquecendo o mundo, e em segundo o nosso amor cresceu Estou apaixonado, estou apaixonado Preciso de ti, vem de pressa pra mim, vem me dar carinho Estou apaixonado, estou apaixonado Todo mundo vê, eu morro por você, vem ficar comigo Simbora, simbora! Banda Estilos! Olha lá, Tô Laércio, Teuzinho! Olha lá, Dias Marcinho! Não dá do balance, 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 quero dançar com você, com você, com você Requebra em cima, requebra embaixo Diga morena, neste compasso Tem que ter molejo com joguinho de cintura Mexe, remexe, me leva à loucura Eu quero ver você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você, com você, com você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você, com você, com você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Ei, a gravação do J-Box pra você exclusiva! Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você, com você, com você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Requebra em cima, requebra embaixo Ginga morena, neste compasso Tem que ter bolejo com joguinho de cintura Mexe, remexe, me leva à loucura Eu quero ver você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você, com você, com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você, com você, com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você